As mulheres gostam de caprichar no visual e na Expo Inter, acessórios e trajes típicos do Rio Grande do Sul são os preferidos. Botas, bombachas, camisas, chapéus fazem a cabeça da mulher gaúcha, que é reconhecida pela sua beleza. A Marlene vai nos dar algumas dicas de qual que é a roupa ideal, Marlene, para vir aqui para a Expo Inter, as mulheres. Seria a bombachinha feminina, aí vai usar a bombachinha, uma camisetinha baby look, com um cintinho, um chapéu, que vai acompanhar. Aí pode ser a bota ou uma sapatilha de couro, uma alpargata de corda. A gente pode colocar também, a mulher também pode usar lenço, fica legal, a mulher usa... Pode, pode usar o lenço, qualquer tipo de lenço, ó, também, é tanto feminino como masculino. Então, ficam as dicas para quem quer caprichar no visual e não errar na hora de escolher um modelo ideal para usar na feira.